Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cê é forte, a gente é choro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cê é choro, vamos lá A torcida, vamos lá, você não vai passar É tudo Viva a lenda, com certeza Viva a lenda de dança Quero ver o que existe Quero ver o que fica Quero ver o que existe 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 Arrepio o que existe Quero ver 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 o que existe E tudo que pisa, tudo que pisa, tudo que pisa, pisa foda-se a forma da UFALIA E tudo que pisa, pisa foda-se a forma da UFALIA Aaaaaaaahhh, chão pôr-se a forma da UFALIA Não chão, não chão, não chão Ahhhh Aplica, afinal, afinal, afinal E vivo além da turista, vivo além da violência Quero ver o que crescer, quero ver o que quebrar Quero ver o que crescer, quando eu vou dar a porta, eu só raiar Quero ver o que crescer, quando eu vou dar a porta, eu só raiar Desceu sua salga, é gostoso e tem sabor Mas o povo e o seu lugar, eu sei o que foi O nosso corpo tem que esperar, eu estou com o queża E vivo além da turista, vivo além da violência Quero ver o que crescer, quando eu vou dar a porta, eu só raiar Que não tem como me fez Que não tem como me fez Que não tem como me fez